E tamo de volta com Nobunaga's Ambition Awakening, com o clã Chosokabe. Bom, vamos tentar fazer diplomacia com o clã Otomo, pra gente não ser atacado por eles aqui. Eles estão normal com a gente, eu acho que dá pra ser tranquilo com eles. Vai lá. Faz amizade com o clã Otomo, quanto tempo vai levar? Tá? 15 meses, será que a gente consegue virar amigo dele? Se a gente virar amigo do clã Otomo, dá pra gente atacar os caras aqui, os vizinhos. Vamos avançar, galera? Cara, no episódio passado, a gente teve uma bela de uma briga com os inimigos, né? Eu tenho que dizer, foi uma boa briga. Vamos ter que fazer umas defesas aqui nesse território aqui. E vamos ter que manter as nossas conquistas aqui certinho, né? Vamos avançar aqui. Ah, uma coisa. Vocês falaram pra eu ler as paradas aqui, né? Ahn... Toda vez que a gente completa uns desafios aqui... Ahn... Toda vez que a gente completa uns desafios aqui... Isso faz o nosso clã... Faz o nosso clã ganhar umas paradas aqui, uns prestígios, não é? Eu tava vendo vocês falando isso nos comentários. Eu já sabia disso. Eu não sei se isso faria o jogo ser mais desafiador ou não. Eu sei que na inteligência artificial eu posso aumentar ou diminuir a dificuldade. Mas eu acho que tá bom, cara. Eu não vou ficar aumentando ou diminuindo a dificuldade do jogo, não. Deixa do jeito que tá, bicho. Vocês que estão assistindo aí, vocês querem que eu morra jogando esse jogo? Vocês querem que eu perca a campanha? Beleza, fizemos os reparos. 49 meses? 15 meses? Será? Eu vou tentar fazer diplomacia com o clã Miojo. Mas é... Não é tão sábio assim. Eu vou esperar minhas tropas se reagruparem. Pra eu poder fazer o que eu quiser. Ok. Ah, mais 14 mil crops. Ok. Eu tô conseguindo bastante aqui, né? Eu tô com pouca grana. É por causa de diplomacia. Eu acho que eu não vou fazer amizade com o clã Miojo. Deixa eu desfazer a diplomacia aqui com o clã Miojo. Numa boa, eu vou desfazer, cara. Eles são hostis a mim. Eles não gostam do Kunichika Chosokabe, que é o meu daimyo. Eu não vou mais fazer diplomacia com o clã Miojo. Eu vou ter que brigar com eles eventualmente. Deixa eu vir aqui. Eu preciso de mais crops. Não tem como fazer. Precisa de 12 mil de dinheiro. Vamos lá. Ah, eu posso fazer... Eu posso fazer um cerco com esse castelo aqui. Não posso? Se eu vier aqui... Base defensiva. Qual base vai ser a base assistente? Tem que ser essa daqui, não é? Embora o clã Otomo... É... Eu acho que eles não vão me atacar. Se eles me atacarem, vai ser com força total, não vai? O clã Shimazo tá logo ali, cara. Eu vou... Eu vou confiar na inteligência artificial. Sendo muito sincero aqui. Eu não queria... Vamos fazer. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer uma base defensiva aqui, vai. Pronto. Beleza. Aquela base ali vai... Vai ser uma base defensiva. E a gente vai preparar pra cerco. Pra poder se defender de um ataque inimigo a qualquer momento. Aqui a gente tá fazendo mais tropas. Eu vou deixar chegar a 13 mil soldados. Só pra gente poder... Ter mais soldado na hora de lutar. Quem é que ganhou honra aqui? Beleza. Eu preciso de mais um senior retainer. Esses chiefs aqui, todos precisam ser empregados. Eu vou ver como é que eu faço aqui. Vamos empregar esse cara aqui. Eloquência statesman. Bota esse cara aqui junto do meu daimyo pra ele poder ajudar na hora de conversar com os outros. Equestrian. Eu tenho equestrian? Deixa eu ver. Eu tenho dois. Vou colocar mais um. Ah, é um samuraisão pra vir comigo. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui pra vir. Olha só. Pera aí. On the offensive. O meu filho poderia ser um cara que poderia vir junto, né? Deixa eu ver. Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar um cara aqui junto do personagem. Vamos vir aqui. Contra-ataque. Sea God. Contra-ataque. Immovable. On the offensive. Vamos colocar esse cara aqui. Vamos vir aqui agora, na base de defesa. Substituir uns malucos aqui, né? Ah, não tem como substituir porque é tudo atendante. Droga. Ah, maldição. Vamos ter que avançar mais um pouco pra poder construir umas paradas aqui na base que vai ser de defesa, né? 3.400 é o tanto de soldado que eu vou ter aqui e eu vou mandar tropa pra cá. Arrasar, bicho. Ó, o clã Otomo tá militarizando. Eles vão atacar a gente. Caraca, eles vão militarizar com todo mundo, galera. Eu não vou conseguir fazer diplomacia com o clã Otomo. Meu amigo, a gente vai ter que brigar feio aqui. Ainda bem que eu fiz aqui a quantidade de soldado necessária pra defender, bicho. Porque a gente vai apanhar... Cês não tão ligado. Não tem como nem colocar outro cara aqui. A gente vai apanhar, bicho. Pelo que eu tô vendo. A gente vai apanhar muito aqui. O clã Otomo tá militarizando pra atacar a gente aqui. E o clã Shimazo tá quietinho na dele ali. Eu vou ter que fazer amizade com o Shimazo mesmo. Vai demorar pra caramba, mas... Se eu conseguir me defender do clã Otomo, eu consigo ganhar. Aqui tem uma tribo. Eu acho que a gente consegue lutar contra os caras se a gente fizer... Se a gente fizer tudo direitinho. Vamos vir aqui. Arrow Tower, vamos lá. Mais uma torre de flecha aqui pra... 35 dias. Vamos lá, rapidinho. Tudo isso pra ajudar durante o cerco. Pra gente não perder o cerco. Eles vão acabar com a gente, bicho. Olha isso aqui. Eles tão militarizando bem rápido. Eles vão atacar a gente em pouquíssimos dias. Maluco puto com a gente aqui. Aqui já tem soldado? Falta pouco. A gente tá mandando pra lá, pro castelo, pra defesa. Quando a gente tiver 50%, a gente consegue fazer... Nossa, vai demorar. Eu queria dar bolster crops aqui. Não vai rolar. Nossa, vai demorar, bicho. Preparamos tudo aqui. Eu tenho 13.300 soldados aqui. Talvez eu consiga me defender quando eles vierem pra cima, mas... Não vai ser fácil. Deixa eu vir aqui. Talvez eles não estejam nem se preparando pra me atacar, hein. Eu posso tá... Eu posso tá errado. Ah, eu posso usar esses tesouros aqui pra fazer paz, caso eles venham pra cima de mim. Eu vou tentar. Eu vou tentar construir aqui e manter a paz no reino. Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Ó, três. Nossa, vai militarizar fodido. Olha isso aqui. Quatro. Nossa, vai vir muito soldado. Eu vou ter que cair na porrada com esses caras aqui. Antes dos caras virem pra cima. Imagawa. Kagei. Clã Mori. União total. Beleza. Clã Mori. Pai e filho. Ah, esse evento não causa mudança. É, alguém... O clã Mori vai destruir o clã Ouchi quando? Esses caras até agora não foram destruídos. Eu espero que esses caras aqui tretem bonito. Deixa eu ver aqui um negócio. Ó, esse cara aqui odeia os caras aqui. Ah... Eu não quero brigar com esses malucos. Eles estão normal comigo. Eles vão me atacar. Eles vão me encher o saco aqui. Eu tô com quase o número de suprimento necessário pra uma batalha. Vamos ver. Aqui tá normal defesa, né? O cara tá construindo tudo aqui, não tá? Deixa eu ver se ele tá construindo as paradas que eu mandei. Ele fez aqui as fortalezas. Perfeito, cara. Essas fortalezas vão ajudar pra caramba a gente a se defender. Eu preciso melhorar aqui o número de tropas que eu vou ter durante a batalha. É o que eu preciso fazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver... Vamos dar um upgrade aqui. Beleza. O cara foi promovido pra capitão. O outro pra líder de infantaria. Isso é útil. Isso é muito útil pra mim. Vamos ver se dá pra colocar ele aqui. Dá pra colocar ele aqui. Perfeito. Contra-ataque. Agora tem um cara que luta aqui. Maravilha. Wonderful. Hum... Deixa eu ver... Não dá pra transferir ninguém aqui. Eu já posso fazer o cerco, galera. Já tem mil e poucos soldados aqui. Uai! Os Otomo pararam de militarizar. Ah! Ah! Estão sendo atacados, né? Olha lá. Os caras na borda aqui. Eu acho que o clã Otomo parou. O que aconteceu aqui? Eu acho que eles pararam, bicho. A Sakura. Os ensinamentos de Soteki. A gente já viu isso. O clã Sakura. Os últimos momentos do velho. A morte de Sessai. Ah, o Sessai Tegen é o monge, né? Beleza. Esse castelo aqui é de defesa. Eu posso destruir esse cara aqui. Vamos fazer um rumor aqui? Ou a gente tenta melhorar a quantidade da colheita aqui? Crops. Eu tô com 11 mil. Vamos fazer um rumor aqui? Vamos tentar pegar esse cara aqui pra gente. O que é que isso é oficial? Olha esse cara, bicho. Olha. Nossa, cara. Olha a cara dele de nervosão. Ah! Ele serviu o clã por 8 anos. A lealdade dele tá ruim. Será que vale a pena? Ele tem pouca inteligência. Vamos tentar roubar ele? Vamos tentar roubar esse cara. Esse clã aqui de cima é o ideal pra gente cair na porrada. Mas o clã Mori tá logo ali e ele vai abater na gente se a gente subir muito rápido. A gente não pode parar de avançar, né? Como estratégia, avançar é sempre melhor. Mas eu preciso que esse castelo aqui esteja forte pra gente poder atacar. Se eu... Dois meses de trégua com o clã Shimazo. Se o clã Shimazo inventar de atacar, não tem nada que eu possa fazer. Eu tô fazendo fronteira com dois clãs poderosos. Esse cara de novo inventou de militarizar contra mim, cara. Esse cara tá militarizando. Eu não sei se é contra mim. Eu não sei, porque tem muito soldado aqui. Será que ele consegue chegar aqui? Olha esse cara aqui. Do clã Miyoshi? O que ele tá fazendo? Tá tendo uma movimentação mais estranha do que a outra. Os caras foram promovidos, mas não tem nada pra fazer aqui. Deixa eu vir aqui em... Down Facility. Preciso de 3 mil pra dar um upgrade aqui. Irrigation Canal. Olha só o upgrade de nível 3. Eu vou ganhar 900 soldados e 88 de comida. Isso é muito bom. Eu vou poder ter... Caraca, eu vou poder ter muita comida, bicho. Apesar de que o Rice Dealer é bom, né? Opa, incitar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui vai afetar tudo aqui do lado. Esse aqui vai afetar... Quase todas as províncias. Eu não sei qual que é o melhor. Esse aqui tem mais inteligência, né? Vamos fazer. Já já esse castelo aqui vai ter os soldados necessários pra defesa. E eu não vou... Eu não vou precisar ter medo de marchar. Ok. Ah lá, o cara vai conseguir... O cara vai querer vir pra cá pro nosso clã. Boa, conseguimos incitar aqui. Vamos extrair o cara ali. Eita, faltando dinheiro, porra. Pera aí. Vamos vender um pouquinho aqui de... De suprimento, né? Vende aqui. Só um pouquinho, só... Esse cara aqui ganhou honra. Mas não o suficiente pra ser promovido. Opa. Opa. Ele virou um statesman. Agora ele ganha muito mais comida. O benevolente. Tá bom, vamos extrair o cara aqui. A lealdade do cara vai embora. Aqui já tem 3.000 e poucos soldados. 3.155. Mas aqui é a junção dos soldados que tem pra eu controlar. E os soldados que eu vou ter pra defesa, né? Eita, nossa trégua com o clã Shimazo acabou. Eu espero que o Shimazo não me ataque. Eu tô fazendo diplomacia com o Otomo e com o Shimazo ao mesmo tempo. Dependendo de quem aceitar diplomacia comigo... Eu espero que seja o clã Shimazo. Eu tô tranquilo. Se não, eu tô ferrado. Eu vou ser atacado... Olha isso aqui. 11.000. 10.000. 7.000. Definitivamente eu não posso avançar pra cá. Eu tenho que avançar pra cá. Eu não tenho escolha. Se eu não avançar pra cá... Eu vou ter que avançar pra cá. É uma opção pior do que a outra, bicho. É uma opção mais difícil do que a outra. Esses caras aqui já estão bem. Já tem quase o número de soldados pra enfrentar ali. Vamos invadir aqui a capital do maluco? O cara tá querendo passar por aqui o meu Daimyo. Vamos militarizar, mas tu não vai passar por aqui não, bicho. Vai ter que passar pelo meio, por aqui por baixo. Vamos lá. Eu vou tentar tomar aquele castelo ali. Ah lá. Eu alistei o desgraçado. Será que ele vai querer... Servir aqui? Eu vou colocar esse cara aqui pra servir. Bota ele aqui e pronto. Coloca um outro cara pra servir aqui com o meu Daimyo aqui. Deus do mar. Immovable. Tem umas paradas aqui que são importantes. On the offensive. Pronto. Ah lá, ele tem. O cara novo tem... Ele tem o trait de porradaria, mano. Ele tem on the offensive. Ele tem um trait mó bom. Maravilha. Todos os castelos agora tem gente boa servida. Agora eu posso fazer cavalo aqui. Ah, velho. O Shimazo fez uma revolta aqui, cara. Ah, tá de palhaçada, Shimazo. Tá de sacanagem comigo, Shimazo. Eu tenho que resolver isso aqui. Como é que eu vou resolver essa revolta aqui? Tá de sacanagem, né? O Shimazo foi lá e causou uma revolta aqui, bicho. Tá de sacanagem comigo, né? Vamos fazer uma construção aqui de crops. Esse cara aqui vai ser... Construtor. Vamos reprimir o que tá... Ah lá, não consigo mais fazer a... A militarização porque o Shimazo me atrapalhou. Eita, vai ter fome, né? Ah lá, o clã do Nobunaga todo se fodeu lá no meio. O clã Oda. A militarização aconteceu, mas eu não posso marchar porque estão fazendo... Revolta aqui, bicho. Vamos marchar mesmo assim. Vamos lá, porrada. Porrada, Aria. Fiz uma rebelião aqui. Eu tenho que desrebelar. Desrebelar os outros condados. Vamos lá. Aqui em cima eu tenho soldado pra defesa já. Quem vier vai apanhar. O clã Mori tem um incidente. A resolução de Takamoto. Caguei. Aqui tem 13 mil. Ali tem 10 mil. Vai dar uma bela briga. Mas o foda é que tem vários caras, né? Cercando a gente. Eu vou ter que brigar... Eu vou ter que brigar bem aqui. Eu tenho 2 mil aqui. Acho que eu consigo. Eu vou chamar o cara daqui também. Vamos adicionar um rancho aqui. Pra ter cavalaria nível 3. Com esse cara aqui. Esse cara tá fazendo várias obras, hein? Esse cara vai upar de nível. Vai ser um belo de um attendant. Vamos pegar esse soldado de defesa aqui. Marcha pra cá. Vamos brigar aqui. Vamos brigar aqui. Galera. Ambos o clã Shimazo. Está militarizando. E o clã Otomo também. Será que eles vão me atacar? Será que eles vão me atacar, velho? Isso é um problema muito grande, cara. Vamos vir aqui. Não dá pra marchar com todo mundo aqui, não. Não dá pra marchar com todo mundo aqui, não. Vamos ver. Agora dá pra tretar. Caramba, ele... Ele saiu de dentro do lugar com todo mundo, velho. Filho da mãe. Vamos dar um save bolado aqui. Um save maneiro aqui. Pra gente poder ver se consegue brigar. Eu espero que o clã Otomo e o Shimazo briguem entre si. Se eles brigarem comigo, eu tô ferrado. Eu acho que eu vou perder essa batalha, mas vamos ver. Ah, ok. Vamos fazer um negócio. Eu tô ferrado, bicho. Eu vou ver se eu consigo tomar esse ponto aqui. Eu acho que ali em cima é meu. Boa. Enquanto esse cara tá vindo aqui... Ah, droga. Vamos ver. Eu acho que eu peitei todo mundo aqui. Um aliado nosso perdeu aqui. Um aliado inimigo já era. Ó, o biquinho do cara. Vamos tentar pegar o maluco pelas costas aqui. Droga. Não, o cavalo pegou a gente. Não, o cavalo pegou a gente. Beleza. Fizemos o cara recuar aqui. Vamos botar o cara pra capturar ali. A gente vai apanhar, mas o objetivo vai ser nosso. Vamos botar o cara seco aqui. Vamos botar o cara. Osforçam, Nossa, porrada Agora é o seguinte Eu não vou conseguir tomar esse castelo Talvez eu não consiga Será que eu vou conseguir tomar esse castelo Ou eu vou perder ele Eu acho que esse cara aqui Sozinho consegue Vamos voltar com o Velho aqui Vamos voltar Eu acho que esse cara aqui consegue Ah lá Não tinha ninguém Como a gente derrotou todo mundo Não tinha ninguém Ah, o cara não vai querer servir Tá bom, vai embora Retorna aqui, beleza Bom Tomara que o clã Mori Não destrua a gente Eu vou ficar muito chateado Se o clã Mori Comer O popote Do nosso personagem Vamos colocar O nosso filho Como líder Desse castelo aqui Mas não dá? Ah, ele tá marchando Não dá pra colocar agora Vamos esperar Ah, clã Otomo Puta merda É, galera Vamos ver o que a gente vai fazer Negociar paz Vamos ver Eles querem Eles querem que eu dê Território Quer ver? Eles querem que eu não faça Diplomacia com o clã Shimazo Por 36 meses Olha Eu acho que eu poderia fazer Não, eles vão querer Eles vão querer que eu dê Coisa pra eles aqui Nossa, cara Que merda Eu não vou conseguir Sem Filho de uma égua Desgraçado Esse Otomo Yoshige, cara Do nada, cara E olha Que eu imaginei Que essa merda Fosse acontecer, cara Porra, cara Vamos colocar Vamos forçar O alistamento De um monte de gente Deixa eu ver Se dá pra mandar Um monte de gente Defender aqui Não dá nem pra mandar Os caras virem pra cima Porque eu não tenho Lorde aqui Olha essa merda, cara Vamos lá Mototika Não tinha gente Pra mandar, bicho Vai ter que ser Tudo de emergência Aqui Eu tenho soldado Pra ir lá Nem tenho, cara 50 dias Ah, perdi Essa merda aqui Já era Essa merda aqui Já era Essa merda, cara Os caras vão tomar O nosso castelo Aqui Será que eu tenho Algum save Antes da batalha? Deixa eu voltar aqui Qual que é o Autosave Mais próximo aqui? Esse aqui? Será que é esse aqui? Eu acho que é esse aqui Bicho Ah, não Pera aí Pera aí Eu acho que é esse aqui Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Beleza Ah, volta Volta Volta, geral Esquece Esquece aquele castelo ali Embora a batalha tenha sido boa Oh, filho da puta Volta pra casa Volta todo mundo pra casa Porque os caras vão acabar com a gente Daqui a pouco Daqui a pouco o clã Otomo militariza e quebra a gente na porrada aqui Nós vamos ter que se preparar pra um ataque aqui Incitar aqui? Eu acho que não Será que dá pra colocar mais um tesouro lá na... Oito mil Nossa, muito caro, velho Muito caro Será que dá pra vender comida? Pra poder comprar um tesouro? Deixa eu ver aqui Vender tesouro? Não, isso aqui é caro Relógio automático Se eu vender eu fico com cinco mil Não chega nem perto de oito mil Será que eu deveria vender? Eu vou vender porque tem... O Japão tá passando fome E talvez o Yoshige vá querer dinheiro na... Na hora da diplomacia, né? Vamos esperar os soldados recuperarem de maneira gradualmente aqui Deixa eu vir aqui em conselho de oficiais Esse cara aqui é o único que dá pra colocar Esse aqui também vai ficar Não tem mais o que fazer aqui Ai, cara Vamos ter que esperar um baita de um ataque agora Quatro mil aqui Cinco mil soldados aqui Cinco mil aqui Tem os setecentos daqui Vamos ter que lutar com eles em menor número, né? Eles vão ter que vir com pouco soldado pra cima da gente Senão a gente tá ferrado Ok, conseguimos os cavalinhos O rancho Finalmente conseguimos um rancho bom aqui, né? Deixa eu vir aqui Impregnable, Equestrian Eu vou tirar... Eu vou tirar esse cara aqui Eu definitivamente não quero Impregnable Porque nem Equestrian Não tem cavalo aqui Eu vou colocar Immovable Porque a defesa aumenta Vou colocar Equestrian aqui Porque aqui tem cavalo Ah, não dá não? Ué, não dá pra tirar os cara daqui não? Ih, não dá pra tirar os cara daqui não, bicho O jogo não deixa tirar Eu queria tirar o cara daqui, ó O jogo não deixa Aqui também não dá Agora já era Eu só vou poder mover depois de um tempo Depois que os caras tiverem... É... Já tiverem nível alto E eu tiver o trait pra poder mover Eu vou poder mover Eita! Clã Otomo Aliança Será? A fortuna foi reunida Conseguimos Ah, somos aliados do clã Otomo Agora sim, bicho Agora eu tô feliz Bom, eu acho que seria uma boa Tomar esse clã mais fraco Agora que a gente é aliado do clã Otomo Mesmo que o clã Miojo Comece a atacar a gente aqui Deixa eu ver Ahn Eles estão cientes São hostis comigo Eles não gostam de mim Se eu atacar o cara aqui do meio Eu vou apanhar Eu tenho que atacar esse cara aqui Vamos lá O clã Otomo é meu aliado agora Caramba, que sorte, galera Se o clã Otomo é meu aliado Eu não preciso mais de defesa nessa região aqui Remove aqui Beleza, vamos lá Caramba, que sorte, bicho Conseguimos, cara Ahn Por que que a base do principal Não tá militarizada aqui Militariza também, porra Vamos lá Nossa, caramba Com o clã Otomo aliado Eu posso até destruir o clã Shimazo, né Manter a aliança com o Otomo E ir pra cima do Shimazo Seria interessante Vamos vir aqui em Mediar agora Que a gente pegou o bônus aqui Vamos mandar o Daimyo aqui Treze meses pro Kunitka chegar lá Se eu conseguir diplomacia com o clã Shimazo O que eu acho que vai ser impossível Eles vão atacar a gente a qualquer momento Nossa Shimazo, olha que merda Ele feriu meu Lorde É muito filha da puta, cara Ele feriu meu Lorde Meu Lorde tá ferido por causa dos caras Ah, o clã Otomo chegou Pedindo reinforcement, sim Vamos lá Reinforcement com eles vai ser essencial aqui Esses caras tem comida aqui? Olha Oxi, caçada Kira Maluco Equestrian Hum, esse cara é bom, hein Rapid Supply Ah, ele diminui o número de suprimento Beleza Caramba, esse cara é um ótimo líder, velho Ele tem coerção Ah, ele é filho do Kunitka É um filho É um filho do Kunitka que chegou na idade O irmão do cara lá saiu do cargo Ahn Tá militarizando aqui O cara tá ferido, mas tudo bem Ele não vai poder marchar, provavelmente Deixa eu vir aqui O cara foi promovido a capitão Eu não sou marinheiro Eu sou capitão Ahn Eu queria aumentar Eu não tenho ninguém que pode assumir aqui Isso é engraçado, porque Sabe o que eu queria? Aumentar o número de soldado Diminuir a comida Ou aumentar Nossa, não tem muita coisa aqui Eu não tenho muita coisa interessante aqui Os meus personagens são todos bem ruins Galera São bem ruins Eles não são muito bons Pra servir de Pra servir pra isso aqui Tem coisa aqui que não foi implementada Tá foda O Japão ainda tá passando fome Eu não vou vender os suprimentos Pra eu poder marchar, é claro Eu vou guardar Agora que eu sou aliado do clã Otomo Se o Shimazu me atacar Eu peço ajuda Militarizou Aqui tem 50 de suprimento Não vai chegar a tempo não Deixa eu ver 90 dias? Só tem 60 dias de suprimento, porra Deixa eu ver Sai, vou... Deixa eu ver o negócio aqui 85 Caraca Caraca Pera aí 94 dias Acho que só o... O Mototika Com 2.700 soldados É o suficiente pra ajudar ali, não é? 94 dias Eu acho que dá Só o Mototika Vai lá 110... Nossa, não chega, bicho Chega... Nossa Eu vou ter que estartar o combate com outros personagens O foda é que não tem nem comida, cara Ah, volta pra cá Nem vai Nem vai, nem vai Primeiro nem vai Fica de boa aí Vamos conseguir destruir ali Vamos conseguir destruir ali a muralha do cara Vamos vir pra cá com... Esse cara tá ferido também Aí é foda Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Esse cara é sangue quente Tá ferido Vou mandar todo mundo aqui Se eu mandar ele, ó Ele diminui o número... Ele diminui, ó Mais 30 Mais 2... Peraí Eu vou mandar ele mesmo assim Vamos lá Mesmo ele ferido Vai lá Nossa senhora Beleza, o Shimazo Danificou o castelo Mas não tem ninguém lá dentro Bando de babaca Eu odeio... Shimazo é sabotador É safado Se eles atacarem A gente defende aqui Aqui eu não sei se vai ter gente o suficiente pra lutar Acho que vai Vamos ver Tem um retainer meu promovido Cadê? O mesmo cara Depois que a batalha acabar ali A gente vai ver O que fazer Ah, peraí Ah... Arrow Tower Deixa eu ver aqui embaixo Ah lá Dá pra fazer Arrow Tower Training Grounds Irrigation Eu acho que eu vou fazer Training Grounds Ah... Pra ter tropa, né? Eu preciso de tropa, galera Eu não tenho escolha Infantry Leader Infantry Leader Eu preciso que esse cara aqui Upe de nível Eu preciso de mais um Senior Retainer Vamos lá Vamos fazer esse Training Grounds aqui Esse cara tem que upar de nível Vamos ver Ah lá, vieram peitar a gente aqui, ó Porradaria Nossa, toma É, minha tosse Fudida Vamos lá Vamos lá, briga O cara da tribo vazou, mano Ah lá, se fudeu Ah, vindo um cara que ajuda, ó Com cinco mil soldados Mas vamos vir aqui rapidinho Do cartelo Vamos destruir esse cara aqui Sem... Sem... Te tubiar Eu vou ter que recuar com esses caras aqui O... O... O Mototipo O... O Munichika não vai poder vir pra cá, né? É, o Kunichika não vai poder vir pra cá Que é o nosso Daimyo Ah, Hearsei Um incidente no clã Saito O filho matou o pai Isso aqui a gente já sabe A batalha de... O... O... O Nobunaga lutou com o cunhado dele, né? Ah, o Akechi Mitsuhide apareceu Ah, vamos virar amigo da tribo aqui de novo Pra poder invadir ali daqui a pouco Foi uma boa briga aqui A gente acabou com quase todos os soldados do cara ali Vamos retornar pra casa agora Vai dar tudo certo Retornar pra casa Não tem tropa aqui 76 Será que vai ter soldado aqui pra ir pra lá? Deixa eu ver 80 90 Olha Será? Vamos lá Eu acho que a gente chega lá O clã Shimazo não consegue me atacar, galera Como eles tem soldado muito separado Tipo, dois mil Nove mil Três mil Se eles vierem pra cima de mim Eles vão apanhar Então eles não dão conta de me atacar Eles estão muito ferrados Vamos pra cima Que já já a gente militariza e ataca de novo Eles vão ter que ficar esperando ali com o suprimento Esse vizinho aqui Se eu arrasar esse vizinho aqui Ele não vai me atacar, não é? É arriscado Vamos lá Vamos arrasar pra não ser atacado Porque ele vai vir aqui Aí, demos um upgrade no castelo Nakamura Temos agora mais soldado Temos agora mais soldado Beleza Vamos ver aqui Oito mil soldados do castelo Nakamura agora, galera O castelo Nakamura agora é perfeito Amigo da tribo É o seguinte Esse castelo aqui agora Não precisa mais ser um castelo De defesa Eu posso botar ele pra marcha Ou pra ataque Pra ataque eu preciso de setenta de lealdade Falta um ponto Falta um pontinho de lealdade, bicho Deixa eu desfazer essas arrow Ah, agora já era Eu ia desfazer as torres de flecha Mas não adianta Não vai nem valer a pena fazer isso Ah lá A comida do cara acabando Beleza Arrasamos ali Acabamos com os soldados do inimigo ali Ahn Tem cinco mil Eu acho que não vale a pena Esses cinco mil soldados Fica aqui Ou eu mando alguém pra vir Deixa eu vir aqui Ahn Deixa eu ver os traços aqui Dos oficiais Vamos mandar só um cara Na real Manda esse cara aqui Pronto Vamos lá Eu acho que mandar dois caras aqui É bom Porque a gente Cerca né Ahn Nobunaga e Nobukatsu Irmão traidor né Destruir Vamos destruir aqui Vamos lá O cara tem pouco dia de suprimento Mas tem gente pra vir Acabamos com o maluco Ahn Dez dias Pô cara Vai acabar a comida dele galera Vamos ver se dá pra tomar um castelo aqui Acabou a comida Já era Vai Dá storm Porra Invade Que merda Que merda O cara ficou sem comida Ele ficou Ele ficou sem comida E ele queria dar blockade no maluco ali Tá lá o maluco Usou cavalo Eu vou te dar blockade no maluco ali Eu vou te dar blockade no maluco ali Eu vou te dar blockade no maluco ali Será 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 que o velho Tshosokabe vai matar Vamos usar o especial e recuar Recua Enche a vida Enche a estamina Esse rapazinho aqui do lado vai morrer Eu só vou atacar com ele quando o inimigo estiver vermelho Quando o inimigo estiver vermelho eu ataco Tá quase né Vamos lá Será? Ele vai acabar com a gente Ah lá conseguiu Matamos O castelo é nosso Meu castelo Meu castelo Meu Meu castelo Meu castelo Vamos ver Aê O cara não quer ser empregado Eu acho que eu vou matar esse cara aqui Não vou matar não Vai embora Nossa cara conseguimos Olha vou dizer um negócio aqui Não é quase que o velho morreu porque acabou o suprimento dele Olha esse cara aqui On the offensive equestrian Eu vou colocar esse filho aqui Vai lá Vai lá Motochika Esse aqui 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 Agora eu tenho três castelos bicho Tô muito feliz Quer dizer Quer dizer eu tenho Quatro castelos agora né Vamos colocar todo mundo aqui pra jogar junto com o O filho dele agora Perfeito Perfeito cara Esse castelo aqui dele vai ser um castelo de ataque Vamos lá Trading Town Pera aí Tem que desfazer umas paradas aqui Arrow Tower nível 3 Eu vou deixar pro caso do inimigo atacar Irrigation canal fica Trading Town vai sair Essa Trading Town sai Vamos vir aqui Ataque Beleza Vamos fazer um castelo de ataque aqui Esse filho aqui é ofensivo Ele é o filho mais ofensivo que tem Talvez esse castelo aqui tenha que ter uma defesa por causa do Clã Mori Eu não sei Eles já estão militarizados Talvez eles estejam brigando com alguém Eles estão fraquinhos O Clã Mori tá Caramba Eles estão já no vermelho já Estão no veneno já Será que eles vão me atacar? Eles vão atacar outra pessoa né Eu duvido que eles vão me atacar Será que eles vão me atacar? Olha a merda agora galera Nossa aliança com o Clã Otomo vai acabar Já já eu vou fazer diplomacia mais uma vez A gente vai continuar sendo amigo do Clã Otomo Eu não sou otário Não podemos perder a amizade com o Clã Otomo Porque eles são extremamente poderosos Aumenta o máximo de soldados e diminui a colheita Eu acho que isso é importante Eu acho que isso é importante Vamos pegar Vamos trocar esse cara por esse cara Diminuir a colheita não é bom Mas 800 de colheita tá ok Aumentar o número de soldados 14 mil aqui 8 mil aqui 3.600 aqui 4 mil aqui Vale a pena 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 aumentar o tamanho dos soldados Porque a gente consegue arregaçar o inimigo Faz um reparo urgente aqui Repara a muralha aqui meu filho Não tem dinheiro pra roubar o cara ali Ah eu tô sem gente aqui né Eu troquei uns caras aqui Vem você Agora eu botei todo mundo pra trabalhar Agora eu botei todo mundo pra trabalhar Agora todo mundo que tá aqui tá Agora vai todo mundo trabalhar Pronto Agora sim Agora o exército de papai tá fechado Boa Fizemos lá muralha cita Ahn Dois meses Quatro meses Eu não quero tretar com o Shimazo de jeito nenhum Eu ganho deles Se eles vierem pra cima Eles não vão ter suprimento Eles tão longe de mim Eu dou porrada no Shimazo Olha isso aqui O clã Mori e o clã Ouchi Tão brigando feio Feio, feio, feio É a oportunidade que eu tenho de atacar esse inimigo aqui Do clã Konon Ahn Eu tenho suprimento o suficiente pra atacar 8 mil aqui Ahn Tenho o suficiente pra tretar com aquele maluco ali Mas aí eu vou ficar vizinho do clã Miyoshi Miyoshi Beleza Estendemos a aliança com o clã Otomo Ahn A Peace Tribe Incitar Não, peraí Deixa eu ver umas paradas aqui Ahn Ataque Beleza Vai construir eventualmente alguma coisa aqui Amigo da tribo É bom ser amigo Das tribos aqui Pra gente poder atacar Ahn Eu ainda sou amigo do clã Otomo Deixa eu só ter certeza de um negócio aqui Sou amigo Será que vale a pena fazer Fazer aliança na corte do imperador? Nossa, vai gastar comida pra cacete, bicho Eu vou ficar com um pouco Comida não Vai gastar dinheiro pra caramba, cara E no momento eu preciso desenvolver um castelo Eu não posso sair atacando, não Eu acho que eu vou esperar um pouco Aê Outro filho, velho Shikaiasu Kosokabe Ahn Ele é filho do Kunitika Ah, ok Aumenta O máximo Caramba Ele diminui o tanto de comida E aumenta a quantidade de tropa também Reputation Olha só Quando ele é Lorde Ele aumenta a lealdade dos caras É bom lembrar disso Ah lá Mais um filho, cara É agora Que a gente tem que expandir Esse é o momento Que o clã Kosokabe Expande É o momento Que os filhos do 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 Kunitika Chegam na idade, né Esse é o momento De expandir com o nosso clã Esse é o momento De cair na porrada Ahn Quantos soldados Tem o clã Miyoshi Ahn Nossa O clã Miyoshi Tá enorme Enorme 11 mil 13 mil 9 mil 9 mil 8 mil 7 mil 12 11 7 7 Meu amigo A nossa expansão Vai ter que ser com muito cuidado No que eu tomar O último castelinho Ali do meu inimigo Eu vou ter que Ter muito cuidado Pra brigar Obrigado Que eu vou apanhar, cara Deixa eu ver se dá pra colocar Um filho aqui Ahn Vamos colocar o filho Aqui com o irmão Aqui Beleza Castle Rage Agora Eu acho que a melhor hora De invadir o castelo Do clã Kono É agora Porque Ahn E se eu invadisse Esse castelo aqui Do clã Motoyama Eu vou fazer fronteira Com o cara De qualquer jeito Né É melhor fazer fronteira Com um inimigo só Com o Miyoshi Do que fazer fronteira Com dois inimigos Sendo muito sincero E esse castelo aqui É mais fácil De defender Do que Qualquer outro castelo Eu acho Provavelmente Eu acho que dá pra invadir Esse castelo aqui Tranquilo Vamos dar um tempo E vamos ver Como é que vai ser Esse cara aqui Vai apanhar Eu acho que vale a pena Vim aqui com O próprio papai Aqui e bater Não é O clã Mori Tá indo lá pra cima O clã Mori Ganhou ou perdeu Eles ocuparam Esse castelo aqui Acabaram de ocupar Esse clã Ouchi Vai ficar pequenininho E fraco Seria uma boa hora De atacar o clã Mori Né Estão fracos aqui Mas eles vão acabar Caindo na porrada Com a gente Uma hora ou outra Vamos fazer o seguinte Aqui Pera aí Eu acho que é melhor Destruir o clã Kono Não Pera aí Pera aí Se eu destruir aqui Eu posso vir pra cá Nossa Mas o clã Miyoshi Tá logo ali Velho Como é que eu vou Sobreviver ao clã Miyoshi Se eles atacarem a gente Será que dá pra fazer Paz com eles Goodwill Vamos vir aqui Eles estão cientes de mim Nossa Eu ganho um Eles me odeiam Me odeiam Eventualmente Eu vou ter que fazer Diplomacia aqui Talvez vir pra baixo Aqui E peitar na porrada O clã Shimazo Seja uma ideia Mais inteligente Né Será que é uma ideia Inteligente Peitar o clã Shimazo Na porrada Com meus barquinhos Com a ajuda Do clã Otomo Eu acho que é bem Mais inteligente Mas olha a distância Daqui pra lá Olha isso 100 dias Pra chegar Talvez seja Uma boa ideia Talvez Se Se a diplomacia Com o clã Shimazo Não der bom Com o clã Otomo Vai dar bom Com certeza Vamos ver É melhor ter um inimigo Só do outro lado Do que ter dois inimigos De vários lados Vários inimigos De vários lados Né Destruir Não Vamos militarizar E vamos atacar aqui Vamos lá Eu não vou atacar Pelo território dos outros Aqui Vou atacar pelo meu Ah O castelo do papai Não tá indo Né Acho que nem tem como Porque se ele for dar a volta Aqui 160 dias Ele nem consegue Chegar ali Olha isso aqui galera O clã Amago Tá caindo na porrada Com o clã Mori Os caras tão feitando Um ao outro ali Bicho Ah Eu tenho dinheiro Não Se não Fazer uma parada Interessante aqui Ah Clã Shimazo Será que consigo Fazer uma aliança Com os dois Vamos lá Ok Ok Fiz uma aliança Com o clã Shimazo Tenho dois aliados Agora Será que meus aliados Brigam entre eles É bons Ah Eu só posso fazer Diplomacia Eu vou manter Uma diplomacia Com um deles só Um clã Otomo Com o clã Shimazo Eu não tô nem aí Sinceramente Eu não tô nem aí Aqui tem 8 mil soldados Maluco Ferrou Deixa eu pensar aqui Land measure Aumentar comércio Vamos dar bolster crops Pra poder ter comida O suficiente Pra aquele castelo ali Ter mais tropa Os caras brigando aqui Tática Pensando um ao outro aqui Militarizou Cadê o outro? Pronto Militarizou 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 bem Aqui até Vamos lá Quem vai marchar? Todo mundo que vai marchar Aqui Fora as tribos Vamos marchar Com todo mundo Vai Esse velho Vai chegar em 100 dias O velho Não marcha Agora não O velho Não marcha Agora não Espera um pouco Vamos lá Vai chegar em 100 dias Agora não Vamos lá Vamos lá O velho Concordei em fazer Reinforcement Com o clã Shimazo Acho que eu tô bem Não vou morrer Os caras estão brigando Ali Os caras estão brigando Pau a pau Ali Extração Dá pra pegar um cara Aqui Acho que eu não tô afim De extrair ninguém Tá construindo aqui O training grounds Tô ganhando uma grana boa Não tô Eu vou deixar chegar A 3 mil de dinheiro Pra fazer uma parada Mori Caguei A pinstribe Ah, dá pra ficar amigo De mais uma tribo Mas eu não vou fazer isso não Vamos vir aqui Eu tô sem labor Ou a impressão minha Ah, eu não tenho ninguém Pra fazer a construção Aí tá de sacanagem Não tenho nenhum lord Nenhum overseer Pra fazer a construção Tá de sacanagem Tá de sacanagem Comigo Aí não, né jogo Ahn Não vou extrair ninguém Ahn Deixa eu dar a peace tribe Aqui Vamos ficar amigo Daquele cara ali Eu pensei que eu tivesse Alguém pra fazer as coisas Mas não tem ninguém Todo mundo ali foi promovido Mas não é o suficiente ainda Gunnery Instruction Não tô nem aí Easy Commerce Isso aqui vai ajudar A ter dinheiro Qual deles eu deveria Esse aqui, né Vamos lá Easy Commerce Aumenta pra caramba O dinheiro que a gente tem De Trading Town, né Hot Spring Therapy Seria muito bom Aumentar a restauração Dos soldados Vamos pegar A gente vai precisar agora A gente tá enfrentando Batalha pra caramba Aqui Vamos ver Adicionar um porto Isso aqui seria interessante, hein Mas não tem ninguém pra fazer Droga Ahn Eu poderia marchar aqui pra cima Se eles não conseguirem Eu vou sair atropelando aqui E vou pegar ali em cima Vamos ver Será que é uma boa ideia? Vamos tentar Eu acho que não é uma boa ideia Ahn Eles querem negociar? Não Droga Nunca que a comida Vem pra mim Eles tão ganhando, cara Beleza Capturar mais um castelo Eles tão ganhando Vamos voltar Vamos voltar pra cá Eles tão ganhando ali Eles tão capturando aqui Não precisa se preocupar mais não Aê Aê Conseguimos Nossa Ah lá Ah, esse cara não quis servir a gente Ahn Nossa, a cara dele é engraçada Ahn Vai embora, cara Tu é feio Tá lá Bicho Quantidade de gente nova Volta todo mundo Aê Conseguimos um monte de castelo Quer dizer Um monte de bônus aqui, né Ahn O que nós vamos fazer? Vamos vir aqui Aconteceu, galera Aconteceu O clã Miyoshi O clã Miyoshi nos odeia Foi instantâneo, não foi? Eles atacaram na hora, cara Foi instantâneo isso De tão ridículo que foi Deixa eu ver se tem como fazer Uma trégua com eles aqui Não tem nem como Caramba, que safado, velho Foi instantâneo o ataque Não tive nem como me defender, cara Nossa Fudeu Já era aqui Sério que eles fizeram isso comigo, velho? Pera aí Isso foi ridículo Eu não gostei disso Isso foi Isso foi ridículo, tá? Ahn Vamos vir aqui Um pouquinho antes da gente Tomar o castelo O cara tá ocupando aqui Vamos vir pra cá Eu acho que eu consigo atacar Os caras ali Beleza Amizade com o clã Shimazo Otomo Dois meses Será que eu mantenho Amizade com o clã Shimazo? Vamos manter uma cooperação Com eles Por bastante tempo Eu não ia fazer isso Mas vou precisar Eu não vou extrair ninguém Vamos fazer o seguinte Vamos pegar nossa tribo Oh, dá pra assimilar? Oh, dá pra assimilar a tribo Legal Vamos vir aqui Vamos ir ali pra cima Vamos virar amigo Amigo da tribo aqui também Talvez eu precise mandar o meu Lorde lá pra cima A batalha vai ser fodida Vamos mandar Vou fazer o seguinte Eu vou atacar esse castelo aqui Se o inimigo vai nos atacar de qualquer maneira É melhor tomar esse castelo aqui Vamos lá Ai, cacete O cara atacou a gente ali, velho Volta Beleza Bounty Tudo bem Ok 20 castelos Não tenho o que fazer aqui Não tem dinheiro pra adicionar o porto agora, né? Esses caras tem 25 dias de comida Dá pra lutar Vamos ver O castelo é meu Emprega geral Eu vou matar esse cara A morte Não vão embora agora Porque o inimigo vai atacar Beleza O cara quer servir aqui Sirva-me Colocar um porto Faltando 7 de dinheiro Seguinte Uma coisa importante aqui Vai embora Olha lá Eu sabia 60 mil soldados Ah, já era, bicho Não tenho o que fazer aqui Faltando 10 de heич Que Não tem nada que a gente possa fazer A gente não pode capturar esse castelo aqui Pelo que eu tô vendo, esse castelo não pode ser capturado Se ele for capturado, a gente é atacado em seguida Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer É voltar o save e ignorar esse castelo aqui Não tem como O clã Miyoshi ataca a gente Assim que a gente captura o castelo É a coisa mais horrível que tem E a gente fica sem soldado ainda Complicado isso aqui Muito complicado Eu não vou ter comida por muito tempo Ahn, dá pra medir a paz Vamos ver se dá Esse clã é muito forte pro clã Otomo mediar a paz com a gente Muito poderoso Impossível Não tem como Não tem nada que a gente possa fazer aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lutar umas duas batalhas aqui. Vamos lutar. 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 O que que eu faria isso? O clã Motoyama vai ser destruído por mim agora? Vamos lutar. 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 Não será fácil. Embora nós sejamos mais poderosos, não vai ser fácil. O que é que o jogo? As minhas rotas, não vai ser fácil de se divertir. Para os motivos, não vai ser do que a memória. Minha desculpa. Só que ela é o que eu sou. O que é isso? Eu acho que a gente ganhou, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não tenho nada para nós! Eu não tenho nada para nós! Eu não tenho nada para nós! Não! Eu já estou feliz! Eu não tenho nada para nós! A gente ganhou isso aqui, tá? O Clã Yoshi é muito poderoso. A gente ganhou. Esse território é deles. É meu agora, né? Vamos recuar com todo mundo. Eles vão continuar atacando? Ah, eles estão vindo com um monte de soldado aqui. Fudeu. Não tem o que fazer aqui, cara. Já era. Ah, não tem o que fazer aqui. Eles vão tomar aquele castelo pra eles ali. Já era. Esse castelo aqui já era, tá? Deixa eu ver aqui. Já era. Não tem nem como ter um Lorde aqui, porque já era. Agora, esse aqui tem como. Vamos ver aqui. Isso aqui tem como ter um Lorde. Vai ter que ser assim, cara. Aos pouquinhos mesmo. Agora nós temos um gigantesco inimigo aqui, que é o Clã Miyoshi. Não dá pra pedir ajuda de nenhuma base pra fazer defesa aqui. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Vai ter que ser defesa mesmo. Deixa o Clã Miyoshi vir aqui e tomar o castelo pra eles. Não vamos ter como impedir. É deles. Não tem o que fazer. Eles vão vir aqui. Eles vão ocupar aqui. Eles vão atacar aqui. O castelo é deles. Deixa eu ver se eles aceitam negociar. Não, eles não aceitam negociar. Tá bom. Pode pegar pra vocês aí. Não tem nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer. Eu vou atingir. Na próxima vez que a gente for brigar, já era pra eles. Eu vou ter gente pra peitar o ataque deles ali. Obrigado. Obrigado, que sorte. Vamos ver aqui. Hardline, Seagull, Defesa, Divius, Tática. On the Offensive. Tem um pessoal bom aqui. Vamos deixar eles pegarem ali. Não tem o que fazer. Eu posso mirar aqui, mas não é uma boa ideia. Honor. Honor Commendation. Depois eu ataco esse castelo aqui. O de baixo. Não vai valer a pena atacar agora, não. Eu vou atingir. Não precisa empregar ninguém, eu tô tranquilo. Depois eu faço isso aqui. Os caras vão só encostar no castelo, vai ser deles. Já era. Já era. Não tem nada que eu possa fazer. O meu maior inimigo é o clã Miyoshi. E é contra ele que nós temos que lutar daqui por diante. 2 mil, 8 mil, 12 mil. Vão ter que ser lutas bem difíceis. Assim que esses soldados voltarem para casa, eu vou ter que ir ali e tomar o castelo. Não posso demorar muito tempo. Aqui não vai poder marchar. Eu vou ter que me preparar. Bom, no próximo episódio a gente resolve isso, né? Eu considero que a gente jogou super bem esse episódio aqui. Mantivemos as alianças com todo mundo aqui. O clã Otomo é 100% amigo nosso. Não tem mais o que fazer aqui. E aos poucos a gente vai conseguindo solidificar nosso poder aqui. Eu vou destruir esse clã pequeno aqui para compensar o castelo que eu perdi em cima. E a gente vai se defender dos caras da próxima vez aqui. Vamos arregaçar com eles aqui. Fui!